Nação Azul, os bastidores de Cruzeiro e Goiás, confiram. Docedor Celeste, se inscreva aí no canal do Cruzeirão Cabuloso. Cruzeiro e Goiás Cruzeiro e Goiás Cruzeiro e Goiás É muito importante que aconteça duas coisas, alguém me oriente, tá, porque às vezes eu não estou enxergando algo básico, a gente é um grupo experiente, vamos fazer, vamos tentar, vamos tentar, que é preciso a gente ganhar, a gente sabe muito bem isso aqui, tá? Tem que falar, atrás, pro lado, pra frente, principalmente os caras que estão atrás ali, pra não gerar dúvida. Tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que falar diferente, mas a gente tem que fazer a explicação. Bom pra trabalhar a bola, cara. Agora foi ela, deu pra achar pra frente, deu. Melhor pra gente. É um prazer estar aqui para nós fazer o nosso melhor, uma alegria para ficar. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 essa bola aérea? Verdade, tem que treinar, entrar bem na área ali. É uma coisa que os treinadores gostam e cobram bastante. Entrei no momento certo, consegui finalizar no ótimo cruzamento do Egidio. Fico feliz de poder ajudar o time a ganhar. Já deu um gostinho para jogar ao lado do Thiago Neves, a gente viu alguns minutos depois dos 23, já mudou um pouco a cara do Cruzeiro. Verdade, feliz de poder ter jogado com ele a primeira vez. Estou tão ansioso quanto vocês que só falam nisso. A gente vai trabalhar bastante para poder jogarmos juntos e jogarmos bem. Estou feliz, vitória suada, vitória difícil. Mas o Campeonato Brasileiro é assim, tem que valorizar cada ponto. Então ficamos felizes nesses dois jogos em casa, ter feito o dever de casa e a equipe está de parabéns. O Campeonato Brasileiro é muito importante para a gente também. Vamos continuar na luta aí. Jogando em casa, estamos vindo de uma ótima campanha. Não podemos deixar cair. A equipe está muito confiante que dentro de casa vamos conseguir uma vitória. Importante para a gente continuar a nossa caminhada na Libertadores. Vem todo mundo aí, comparem-se ao Mineirão, que vai ser mais um grande jogo, vamos fazer mais uma grande festa. Bom jogo, ressalto também a nossa participação coletiva, que hoje sim funcionou muito bem desde o nosso início de temporada. Então foi um jogo mais solto, mais leve, digno de cruzeiro jogando em casa. E aqui a gente foi coroado com uma grande vitória. Estava com saudade de marcar um gol? Nossa, estava zerado no ano. Estava desde a Chapecoense sem fazer gol. Nem amistoso, eu tinha feito gol. Alguns treinos só. Estava pesado, mas graças a Deus lavei a alma. Sonhava com esse gol. Foi um gol muito diferente de muitos que eu fiz. Já fiz gols marcantes para a minha vida, mas esse vai ficar guardado na minha memória, da minha esposa e da certeza dos meus familiares. Isso é uma homenagem, né? Felipe está vindo. Hoje a comemoração é dobrada, né? Tira o peso das costas do gol e a homenagem que fica para o DVD, para o resto da vida. Não, certeza, certeza. Estava esperando muito. Minha esposa nunca cobrou, nunca pediu, nunca falou nada. Só deseja o melhor para mim, porque eu não saia machucado. É até isso que eu peço antes de jogo, para que nada aconteça com ninguém que esteja jogando. Mas a gente que está em campo, a gente tenta fazer o melhor e buscar esse gol. Eu estou muito tempo zerado. Passei o Mineiro zerado e logo no começo do Brasileiro, graças a Deus, consegui fazer esse gol. Obrigado. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.